Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você dos 10 principais erros de higiene na sua cozinha, que colocam a sua saúde e da sua família em risco. Você vai adorar ver quais são esses erros, para evitar fazer na sua casa. É muito fácil de você mudar essa rotina aí, fica aí até o final, porque você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saiu de boa forma, você vai amar o canal. Então, aproveita, se inscreve e lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai adorar, com certeza. Aproveita também e dê um pulinho lá no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos de dicas e novidades. É o mesmo nome aqui do canal, a roupa nutricionista Patrícia Leite também. Separei, então, 10 dos erros mais comuns, claro que tem mais, não é, gente? Sempre tem mais erros, principalmente quando você presta atenção, mas esses são os mais comuns que acontecem em muitas cozinhas, muitas pessoas que são cozinheiros experientes acabam errando. Então, é importante a gente sempre se policiar para manter uma boa higiene na nossa cozinha. Vamos começar. Se você adora esses vídeos, assim, de dicas do dia a dia, como ter mais saúde, já deixa a sua curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para você. Primeiro grande erro que muitas pessoas cometem é não lavar a mão antes de tocar no alimento, antes de preparar o alimento. E as pessoas pensam assim, ah, Patrícia, mas eu não estou saindo de casa, acabei de tomar banho uma hora atrás. Preciso mesmo lavar a mão antes de pegar naquela maçã, antes de tocar naquela salada, antes de pegar naquele frango que eu vou preparar? Precisa, gente. Isso porque, mesmo dentro da sua casa, você tem objetos e coisas que são mais sujas. Então, o seu celular, por exemplo, é uma das maiores fontes de bactérias e vírus que a gente tem na nossa mão, porque a gente praticamente não limpa o celular como deveria, não é? Quem é que higieniza o celular várias vezes por dia? E você leva o celular para tudo que é canto. Você leva na rua, você leva para o banheiro, você deixa o celular sempre em lugares que às vezes são mais sujos, o balcão de alguma coisa na rua. Então, é importante que você tocou no celular, enfim, não é? Vai cozinhar? Lava a sua mão antes. Controle remoto também é outra coisa da nossa casa que é muito suja. Por exemplo, se você tem um bichinho, às vezes você está lá brincando com o seu bichinho e às vezes o bichinho saiu, foi brincar lá fora, está com a boca suja, lambeu alguma parte dele lá que está mais suja... Então, é importante que você sempre pegue o hábito de lavar a sua mão antes de preparar o alimento, porque aí, com isso, você vai minimizar muito o risco de ter algum tipo de infecção. Segunda coisa, evita deixar os alimentos fora da temperatura ideal deles. A gente sabe que existem temperaturas ideais para os microorganismos crescerem, que eles adoram e que, justamente, é uma temperatura ambiente. A temperatura abaixo de 60 graus e acima, mais ou menos, dos 5 graus, é uma temperatura que eles fazem à festa. Então, basicamente, não é, gente? É a temperatura que a gente vive mais um pouco. Então, o que eu quero dizer com isso é que, para você ter uma segurança no seu alimento mesmo, o ideal é que ele fique acima de 60 graus, ou seja, quente mesmo na panela ou em algum rechô, não é? No caso de um restaurante de buffet, restaurante em que você... Aquilo que você vai deixar ele exposto ali. Mas, na nossa casa, saiu da panela, o ideal mesmo que vá para o prato, o ideal mesmo que a gente sirva e consuma na hora, ou então que a gente deixe ele quente, em um banho-maria, ou se você tiver esses rechôs em casa. E, se você não for consumir na hora, colocar em potes, marcar, ir para a geladeira, se você for consumir nesse dia ou no próximo, ou para o freezer, porque também não adianta deixar o alimento ali na geladeira, dias e dias e dias, porque aí ele vai crescer bactéria, vai crescer bolor, e aí, quando você for consumir, também já vai estar estragado. Então, se você for consumir nesse dia que você preparou, no próximo, deixar na geladeira, se não, coloca ele no freezer para conservar mais o alimento. Outro detalhe importante é você sempre cobrir o alimento durante o preparo, principalmente quando você prepara alimentos que são frescos ou mais perecíveis. O ideal é que você sempre cubra com um pano, com um papel filme, até tem umas redinhas, assim, que algumas pessoas usam, que, por exemplo, peixe, algumas frutas... Como tem um odor mais característico, atraem moscas, atraem bichinhos que podem pousar ali. Então, às vezes, você está cortando um peixe, ou está cortando uma mango, um abacaxi, frutas que são mais aromáticas e vai virar para fazer outra coisa quando você vai ter uma mosca posada ali. Dá muito nojo. Então, cubra sempre o alimento, se você tiver durante o momento de preparo, para evitar que ele fique contaminado. Outro detalhe interessante é você ter uma boa organização na sua geladeira. É importante que você coloque sempre para cima os alimentos mais frescos e os alimentos que não soram nada, nem líquido, nem sangue, que poderiam contaminar o restante dos alimentos. Porque é muito comum, por exemplo, às vezes, a pessoa tem a gaveta e bota os legumes ali dentro. E aí, em cima, bota um bife descongelando, aí o bife pinga, contamina os legumes, aquela coisa horrorosa. Então, lembre sempre que, para você descongelar ou guardar carnes, alimentos perecíveis na geladeira, bota sempre dentro de um pote, ou de uma assadeira, um tabuleiro, alguma coisa que não vá extravasar, não é? Se ele soltar algum suco e lembre de separar. Normalmente, a gente bota os frescos mais para cima, os legumes, as verduras, as coisas que vão ser consumidas mais cruas. E para baixo, as coisas que podem sorar, enfim, não é? Carnes, peixes, para evitar que, se eles realmente sujarem alguma coisa, contamine outros alimentos. Lembre também que é importante descongelar os alimentos de forma segura, isso é um erro que as pessoas cometem demais. A gente fala assim, ah, amanhã eu vou comer frango. Aí, tira o frango, bota em cima da pia da cozinha, dorme com o frango do lado de fora, acorda e tempera o frango. Então, quando você vai ver, a pessoa ficou 16 horas com o alimento ali fora. Ah, Patrícia, eu gostava de um bloco de gelo. Mas, mesmo assim, gente, o ideal é que você descongelar os alimentos na geladeira, porque, mesmo que por fora... Às vezes você toca assim na carne, por fora está descongelado, mas está um bom bloco de gelo aqui por dentro, mas ali fora a temperatura já está ambiente, então, às vezes, o alimento fica em temperatura muito alta, muitas horas, a parte de fora, e a parte de dentro não. Então, pode apodrecer mesmo, estagar a carne, o frango, o peixe... Então, o ideal é que você suba, não é? Ou desça, não sei como é que é essa geladeira, com o alimento. Coloque dentro daquele pote, porque eu falei que precisa soltar algum caldo, algum líquido, não suja a sua geladeira inteira, e deixe ele lá descongelado na geladeira para ter mais segurança. Outro detalhe importante é você reaquecer o seu alimento de forma correta, principalmente se você estiver pensando em micro-organismos. Eu já te falei, não é? Que para você garantir que você vai inativar micro-organismos, essa temperatura tem que estar acima de 60 graus Celsius. Então, não adianta só você botar 30 segundos no micro-ondas para amornar, porque se você está querendo inativar micro-organismos, então, mesmo que você ferva, que você deixe cozinhar de novo, bota um pouco de água, se precisar... Mas é importante que ele chegue a altas temperaturas para evitar a proliferação de bactérias e vírus. É importante também que você limpe a sua cozinha de forma irregular. É importante que você higienize a sua geladeira, pelo menos, uma vez de 15 em 15 dias, idealmente uma vez por semana. Que você lave com água, com sabões prateleiras, que você passe, enfim, um pano com algum produto por dentro, um álcool mesmo, ou com o que você estiver acostumado a utilizar para higienizar a sua geladeira. É importante que você descongele o seu freezer e que você limpe, se ele acumula gelo, não Normalmente não acumula mais hoje em dia, mas que você limpe as gavetas. O ideal é que você organize o freezer sempre que possível. Uma gaveta só para carne vermelha, uma para carne branca, uma para vegetais congelados, para alimentos que já estão cozidos, para você evitar também que eles se encontrem ali. E lembre-se sempre de limpar com periodicidade a sua cozinha também, fazer aquela faxina boa sempre que você puder, higienizar as bancadas todos os dias, higienizar os utensílios todos os dias, para garantir que você vai ter mais segurança alimentar. Tem muitas pessoas que optam até por comprar, por exemplo, tábuas de cozinha de cores diferentes, quando vão usar, ah, a verde eu vou usar só para alimentos crus e frutas, a amarela eu vou usar só para peixe, a vermelha eu vou usar só para carne crua, e uma outra que é branquinha eu vou usar para alimentos cozidos, para cortar. Pode ser uma opção, ou então você sempre lembra de, muitas vezes durante o preparo, lavar os utensílios também, porque imagina, se você cortou um bife cru ali, foi passar o bife, e depois você quer fazer alguma coisa com ele, você pousa ele de novo na sua tábua que tinha sangue, você vai estar recontaminando o alimento que já foi cozido. Então lembre-se desses detalhes de higiene que vão te ajudar também. Inclusive, essa questão de falar de tábuas e de higienização durante o preparo, me leva também a outra questão, que é a contaminação cruzada, que muitas vezes acontece durante o preparo do alimento, na hora de servir, então é importante que a gente fique sempre ligado com relação a isso, já dei o exemplo, não é da carne que você passou o bife, botou depois para cortar naquela tábua que estava suja de sangue, mas às vezes a pessoa limpa a carne ali ou o peixe, depois bota uma folha de alface ali para arrumar a salada, corta um tomate... Então cuidado, gente, em misturar coisa crua, principalmente de origem animal e coisa vegetal, que vai ser consumido cru, indo na mesma... Na mesma tábua ou com a mesma faca, não faça nunca isso. Lembre de higienizar os utensílios durante o preparo do alimento para minimizar o risco de contaminação cruzada. Outra dica importante é você tentar manter a lata de lixo distante da área que você cozinha, porque muitas vezes pode juntar mosca, alguma coisa assim, não? Então a gente quer lá no lugar mais distante da área de preparação de alimentos na sua cozinha, e preferencialmente com lixo, com tampa e com pedal, porque você não tem que botar a mão na tampa do lixo para ficar jogando lixo ali. Então, se você puder investir em uma lixeira, pode ser baratinho de plástico mesmo, com pedal, para você pisar ali e abrir a tampa, você joga o lixo e depois você continua cozinhando. Senão, toda vez que você tocar na lixeira, você vai ter que lavar a mão de novo para continuar o preparo dos alimentos. E outra dica muito legal, que muitas pessoas nem pensam nisso no dia a dia, é limpar as esponjas e os paninhos que ficam ali na pia. Tem gente que compra aquela esponja e acha que ela é eterna, ela pode ficar ali até ela se desfazer. Mas isso não é verdade, a gente tem que trocá-la com periodicidade. E a gente tem que higienizar a sua esponja também com periodicidade. O ideal é que, pelo menos uma vez por dia, você perva a sua esponja em água mesmo, com água, bota lá uma panela com água, se quiser botar umas gotinhas de detergente, bota a esponja ali, deixa ela ferver alguns minutos, depois, com cuidado, você tira dali, higieniza, não é? Bota água, corrente, limpa. Tem gente que faz isso no micro-ondas também, botando um pote com água, botando com detergente, tem gente que bota bicarbonato, e aí você deixa uns 2 minutos no micro-ondas ou 3, até ele meio que ferver ali também, chegar em uma temperatura muito alta, para tentar matar alguns micro-organismos. Tem gente que faz isso com um paninho de pia, o ideal é de que você não tenha aqueles paninhos de pia que são eternos também. O ideal mesmo seria se a gente limpasse com um pano a pia e jogasse fora, mas eu sei que é difícil, não é? Até ficar mais caro. Então, lembre-se de jogar esse paninho fora, regularmente, não fica eternamente porque eu ia ter nesse vídeo de fazer, e de higienizar o paninho também, todos os dias. Me conta aqui embaixo, então, se você percebeu algum erro que você vinha fazendo, se você ganhou 10, não comete erro nenhum aqui. Eu vou adorar ver a sua resposta, se você acha que tem outro erro aí que você costuma fazer ou ver alguém que faz, mas eu não falei nesse vídeo. Então, me conta aqui que eu vou adorar ver o seu comentário. Lembre-se de dar a curtida no vídeo, que você me ajuda também. E compartilhe esse vídeo com quem vai gostar, com quem precisa de mais dicas, vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.